Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um despertá... Eita! Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. E se você está desembarcando agora aqui no nosso canal, a TV Saúde Quanto é um programa semanal que eu respondo perguntas, né? Perguntas que tenham conteúdos que interessem a muitas pessoas, que façam a diferença para as pessoas ligadas à física quântica, neurociência, epigenética, lei da atração, saúde integral, enfim, é aquilo que pode impulsionar a vida das pessoas, tá? E aí se você tiver uma pergunta, quem sabe, deixa aí, que na próxima edição nós estaremos respondendo a sua pergunta. Se gostar, lembre também de curtir, assine o nosso canal e compartilhe que você poderá estar contribuindo que esse conteúdo de qualidade seja expandido para mais pessoas. Vamos então para a pergunta de hoje, né? Que na verdade é uma pessoa, é uma pergunta íntima, e a pessoa, eu entendi que ela não queria se identificar, e ela se identificou aqui como rei das artes, né? Então a pergunta é o seguinte, Grande professor Wallace, gostaria de saber se você pode me dar uma luz? Minha família é incrível, amo muito ela, mas já não faz bem para ambas as partes. Não tem mais diálogo, gostaria de saber qual a atitude mais sábia, qual a sua sacada devido a esse fato. Abraço e gratidão por todo esse trabalho incrível, né? O rei das artes. Olha, rei das artes, essa pergunta sua, certamente, é uma pergunta que muitas pessoas gostariam de fazer, porque a família é um ambiente complexo, não é um ambiente fácil, é um ambiente muito aprendizado e de muito desafio, né? E mesmo quando existe o amor natural que existe, às vezes as pessoas não se entendem, mas elas se amam, mas elas são diferentes, né? O que acontece muito na família é que as pessoas, elas querem que as outras sejam iguais, e isso não é possível, né? Isso não é possível. A gente não tem essa clareza, uma educação que nos oriente para conviver com a diversidade, para amar o outro na diferença. Então, é muito comum para aquelas pessoas que têm um sentimento de controle muito forte, às vezes uma pegada autoritária, elas querem que as outras pessoas se comportem como elas, sejam o espelho delas. E aí, quando as pessoas passam a se comportar como as outras, para atender as expectativas das outras, elas tendem a se anular, elas tendem a não ser pessoas felizes, né? E a vida delas passa a não fazer sentido, elas vivem para agradar os outros, assim, é muito comum ainda isso na nossa sociedade, já foi pior, claro, há mais tempo, onde as pessoas se anulavam para serem aceitas, né? E isso é uma grande fonte de doença, né? Ninguém pode se anular para agradar os outros sem agradar a si mesmo, ou seja, agredindo a sua própria identidade, ou seja, se desconectando do seu propósito de vida, vivendo para agradar a família, os outros, a sociedade. Então, eu costumo dizer que, muitas vezes, o distanciamento da família, ele é algo extremamente saudável, não é? Porque, quanticamente, a gente não se distancia de ninguém. O distanciamento físico não significa distanciamento de fato, porque você pode continuar emanando boas vibrações para as pessoas, né? Mas, às vezes, o conflito se instaura em um certo nível, onde as pessoas começam a perder sua identidade, adoecerem, e o melhor que elas fazem, às vezes, é se separarem. E até para valorizar, para aprender com a dificuldade que vai passar, às vezes, a falta do outro leva a valorizar melhor o outro, e trazer as pessoas também para um campo de mais autoanálise, de autoconhecimento, né? Eu observo muito o que aconteceu com os grandes mestres da humanidade, como Jesus, como Buda. Então, foram pessoas que, chegou um momento que eles saíram de casa. Isso não era uma questão de estar desvalorizando a família, porque requer esse aprendizado fora a influência. Às vezes, a família, ela sufoca as pessoas. Então, às vezes, ela tolhe exatamente quando as pessoas não têm, não estão em um estado evolutivo de uma compreensão maior dessa possibilidade. Muitas vezes, a família é um ambiente que tolhe a criatividade das pessoas e que querem que todo mundo seja igual. Então, muitas vezes, você, para entrar num campo evolutivo, esse distanciamento da família, ele é extremamente saudável. É algo extremamente saudável para ambas as pessoas, né? Porque isso vai exatamente... E outra, essa coisa de você valorizar o momento de estar só com você. Jesus foi lá para o deserto, passou 40 dias no deserto. O Buda passou não sei quanto tempo lá debaixo de uma árvore meditando, mas ele foi em busca exatamente porque aquele ambiente, aquilo que ele estava buscando, ele não podia encontrar dentro daquele ambiente. Não é que o ambiente seria ruim, não é questão do julgamento. É que, às vezes, nós precisamos, para ativar novas redes neurais, nós precisamos de outros ambientes, ambientes mais enriquecidos, ambientes mais inovadores, mais criativos, né? E isso não significa que você vai deixar de amar a sua família. Isso não significa que você vai deixar de valorizar a sua família. É muito pelo contrário, não é? Às vezes, esse recolhimento nos traz uma aproximação mais singela, mais profunda e de mais respeito, né? Onde a gente possa exatamente conviver com a diferença, entendendo a diferença como parte de um contexto de aprendizado e aprendizado maior. Então, se esse conflito está imperando aí na sua relação familiar, tem dois caminhos, né? Ou um diálogo, ou um diálogo franco e claro, onde as pessoas colocam as cartas na mesa e se pulem regras, ou seja, reinventem a relação familiar. Isso acontece também com os casais, a necessidade de reinventar a relação, né? Porque nenhuma relação, ela se sustenta quando a dor, o sofrimento, passa a ser muito maior do que o prazer de estar junto, entendeu? Então, vai chegar um momento que alguém não vai aguentar mais isso, né? Isso acontece dentro da família. Então, ou você se reinventa nessa relação, ou você diz, olha, nós precisamos... A vida está nos convidando para caminhar separados fisicamente, né? E compreendendo que nós vamos estar juntos de alguma forma no nível quântico, nós vamos estar juntos e isso vai servir de aprendizado para todas as pessoas. Então, de uma forma ou de outra, é procurar ver isso de forma tranquila, como um aprendizado evolutivo. Investigue, no seu caso, qual é o melhor caminho. De uma forma ou de outra, procure pulsar na amorosidade, na gratidão, porque o sentimento de gratidão pelas pessoas da nossa família, sobretudo pelos nossos pais, ele é fundamental para que a gente não crie emaranhamentos energéticos que vão, digamos assim, gerar obstáculos para a nossa família. Eu gostaria de dizer para você que está aqui na TV Saúde Quântico, que daqui a pouco nós vamos começar uma jornada quântica, onde nós vamos daqui a pouco também estar. Você vai ter a oportunidade de participar do meu curso Salto Quântico, pela primeira vez que estou abrindo esse ano o curso. Então, fique atento, fique atenta, que você vai receber uma série de aulas. São quatro aulas, que é um verdadeiro minicurso com conteúdo extraordinário. E quem sabe você tenha interesse de se aprofundar mais nesse tema e nos siga na próxima turma, a nona turma do curso Salto Quântico. São quase 2 mil alunos impactados por esses conhecimentos que estão levando a sua vida para um próximo nível. Se gostou, deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida. E se você tiver uma pergunta interessante, deixa aí. Quem sabe eu estarei respondendo na próxima TV Saúde Quântico. Um grande abraço e até lá. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta no próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. Despertar Quântico